E aí galera que assiste nosso canal, beleza? Bom galerinha, vim passando aqui fazer esse vídeo curto que estão muitos estão me procurando no WhatsApp perguntando, Reinaldo meu azulão tá com muda encruada, galerinha vou avisar vocês os vídeos tá aí abaixo aí, não custa nada vocês aí pesquisar e procurar no vídeo aí tá acessando aí, lá tô passando várias dicas top pra vocês aí pra tá resolvendo os seus problemas, beleza? E muitos também tão me procurando, falando, Reinaldo como que eu faço para o meu azulão fazer uma boa muda de pena? Bom galerinha, cola lá, vale a pena vocês pegarem a dica do nosso canal que eu passo aí pra vocês aí com certeza os seus azulão vão fazer uma boa muda de pena, beleza galera? Tamo junto nessa, bom agradeço todos vocês aí que tão aí se inscrevendo no nosso canal, beleza? Tamo junto nessa aqui ó, o azulão, trovão azul aqui ó, dando umas revoadas aqui na voadeira, beleza? galera? Bom, vai ter mais vídeo dele aí galerinha, tamo junto, valeu!